Olá, o foco do nosso curso na semana são alguns dos mais importantes conceitos da programação orientada ao objeto. Nessa semana nós vamos falar de heranças, sobrecargas, sobre escrita de métodos e polimorfismos. Nesse tutorial nós vamos abordar esses conceitos na prática. Para isso evoluiremos as classes que já criamos nos tutoriais anteriores, com destaque para a nossa já conhecida classe conta, que tem os atributos, número, nome titular e saldo, que no último tutorial nós já encapsulamos, já criamos dois construtores, que tem os métodos de depositar e sacar, que são os únicos métodos que atuam sobre o atributo saldo. Pois bem, para ilustrar o conceito de herança, vamos pensar no seguinte contexto. Imaginemos que o nosso banco trabalha com um tipo especial de contas, que é a conta especial. A conta normal, que é essa que nós já criamos, só permite saques cujo valor seja menor ou igual ao valor do saldo. Essa nova classe que nós queremos criar, a classe conta especial, ela terá um atributo a mais, que é o atributo limite da conta. Para que serve esse limite? Essa nova conta, nessa nova conta, será permitido saques, mesmo que o saldo seja menor do que o valor a ser sacado até determinado limite. Por exemplo, se o saldo da conta está zerado e essa conta tem um limite de R$100, poderá ser feito saque até R$100. Se nós fossemos fazer essa classe do zero, ela reteria vários atributos, todos os atributos que a conta já tem, mais atributo limite, ou seja, teria atributo número, atributo nome titular, o saldo, nós teríamos que fazer gets e sets para todos eles. Enfim, usaria um monte de retrabalho. Mas, para isso, a orientação ao objeto define o conceito de herança. Através do conceito de herança, nós podemos criar uma classe a partir de uma outra, e é isso que nós faremos. Então, vamos lá. Nós vamos criar aqui, dentro do mesmo pacote, uma nova classe Java. O nome dessa classe vai ser conta especial. Aqui está a nossa classe conta especial. Ok, mas nós queremos criar essa classe conta especial a partir da classe conta, ou seja, nós queremos que ela herde da classe conta. Para isso, nós temos que colocar aqui, após a definição da classe, a palavra especial extends, acompanhada do nome da classe da qual ela vai herdar, no caso, conta. Então, eu estou definindo a classe conta especial, extend de conta. Note que é exibido um erro. Por que esse erro? Esse erro acontece porque a nossa classe conta especial ainda não tem nenhum construtor. E ela está herdando da classe conta, que tem como construtores, dois construtores que exigem parâmetros. Ou seja, toda vez que você for fazer uma classe herdando de uma outra, cujos construtores exigem parâmetros, você vai ter esse erro até que você defina um construtor para essa classe, que alimente o construtor da superclasse. Para ver um exemplo, vamos criar aqui na classe conta um construtor que não exige parâmetro nenhum, e nós vamos ver que o erro lá da classe conta especial vai sumir. Vamos lá, eu vou criar aqui o public, conta, sem receber parâmetro nenhum, e que não faz nada. Aqui na conta especial não terei mais o erro. Por que? Porque Java implicitamente cria o construtor padrão para a conta especial, que vai usar aquele construtor lá da classe conta, que é o construtor padrão, que não recebe parâmetro nenhum. Mas, essa não é a saída para acabar com aquele erro. Por que? Porque quando eu faço isso, eu estou permitindo voltar mais taca zero que nós discutimos no último tutorial, que é permitir que seja criada uma conta sem formar o número, sem formar o número de titular, sem formar o saldo, enfim. Sem dar nenhuma informação. Então, não vou adotar essa solução. Eu fiz isso só para mostrar que, se você é herda de uma classe que tem esse construtor padrão, aquele erro não aparece. Pois bem. Então, vamos voltar aqui a nossa conta especial. Nós falamos que essa classe conta especial se diferiria da conta por ter um atributo limite. Então, vamos criar esse atributo aqui. Vou criar esse atributo como atributo privado, do tipo double limite. Vou pegar e vou encapsular esse atributo de uma vez. Então, vou lá, refatorar, encapsular campo. Vou pedir para fazer um get, um set limite, refatorar, está lá, já criou meu get, se serve. Beleza, mas o erro continua aparecendo, porque até agora nós não definimos construtores para a classe conta especial. Então, veja, como a nossa classe conta especial herda de conta, ela tem todos os atributos de conta, ou seja, ela vai ter número, nome do titular e saldo, e além disso, o atributo limite, que nós definimos aqui. Então, vamos definir um construtor para a conta especial, que receba como parâmetros um valor para um número, um valor para o nome do titular, e um valor para o limite, e que considere o saldo igual a zero. Então, vamos lá, eu vou receber um valor inteiro, que será o número da conta, um valor string, que será o nome do titular, um valor double, que será o limite dessa conta. E o que eu vou fazer? Ora, eu tenho que atribuir o número ao número da conta, e o nome ao nome da conta. Ora, eu já tenho um construtor na minha classe conta que faz exatamente isso, só recebe um número e um nome, e eu atribuo aos atributos número e nome titular, respectivamente, e coloca zero no saldo, que é exatamente o que eu quero que faça. Então, eu vou, a partir do construtor de conta especial, chamar o construtor da minha classe conta. Para fazer isso, eu utilizo a palavra especial super. Então, eu vou chamar o super, passando o número que eu recebi como parâmetro, e o nome que eu recebi como parâmetro. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é chamando esse construtor aqui da classe conta, que por sua vez já vai atribuir o número e o nome do titular e o saldo igual a zero. Falta, então, eu atribuir o limite. Então, eu vou colocar aqui disso, ponto, ponto, limite, vai ser igual ao limite que foi passado como parâmetro. Pronto, note que o erro que estava aqui sumiu. Por quê? Porque agora eu tenho um construtor que utiliza o construtor da super classe. Toda vez que você vai construir uma instância, você vai instanciar um objeto de uma classe que herda de uma outra, o processo que Java faz é exatamente esse. Ele constrói a parte diferente à super classe, para depois trabalhar na parte diferente à sub classe. Por isso, é que dá o erro quando você tenta herdar de uma classe que não tem construtor padrão, e você não define nenhum construtor, porque Java tenta atuar nessa classe com o construtor padrão e não consegue, pois a super classe também não tem esse construtor padrão. Então, para ficar na mesma linha do que fizemos na classe conta, podemos também criar um outro construtor que exija valores para todos os atributos, inclusive, para o saldo. Então, eu vou receber um número, o nome do titular, o saldo e o limite. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o construtor da classe conta, só que agora eu vou chamar o outro construtor da classe conta, o que recebe o número, recebe o nome e recebe o saldo. E depois disso, eu vou trabalhar o meu limite. Desconto limite vai ser igual a limite. Aí está. Então, nesse momento, eu já tenho minha classe conta especial criada com dois construtores, um que recebe valores para número, nome e limite, e atribui zero ao saldo, e o outro que recebe valores para número, nome, saldo e limite. E cada um deles utiliza o seu respectivo construtor aqui da super classe conta. Uma outra coisa interessante que a gente tem que notar é o seguinte, se eu inverter, se eu tentar inverter aqui a ordem desses comandos, eu vou ver que eu tenho um erro. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando atribuir um valor ao limite, e depois chamar o construtor da super classe. Porque aí já vai me dar um erro. Por quê? Porque ele fala o seguinte, O primeiro passo de um construtor de uma classe que herda de uma outra classe é construir a parte da classe referente à super classe. Então, a primeira ação a ser tomada no construtor de uma super classe é invocar o construtor da super classe. Lembrando sempre que, se a super classe tiver um construtor padrão, aquele construtor que não recebe atributos nenhum, você não precisa fazer chamada explicitamente, porque Java já o faz implicitamente. Mas, isso não é uma boa política. Então, agora que nós temos a nossa classe conta especial pronta, vamos utilizá-la lá no nosso programa principal. Aqui está o programa principal, que a gente já fez nos dois tutoriais anteriores. Vou fechar aqui a aba de projeto, para a gente ter mais espaço, para a gente ter mais visualização. Então, aqui está o programa principal, que a gente já vem trabalhando nele, nas aulas anteriores, nos tutoriais anteriores. Vamos, então, testar a nossa classe conta especial. Vou criar aqui uma instância, né, conta especial, conta especial, vai ser igual a c1, vai ser igual a mil, conta especial. Então, vou criar uma conta especial, vou falar que o número dessa conta é 2, o titular dessa conta é o mané, e vou falar que o limite dessa conta é 200 reais. Bem, agora que já criamos uma instância da classe conta especial, vamos seguir os mesmos tipos de teste que nós fizemos para a classe conta. Vamos imprimir na tela o nome do titular, C1, que é o nome da minha classe, ponto, get nome titular, note, que o próprio autocomplemento do NetBeans, já me exibe, né, a opção de utilizar o método get nome titular, mesmo não estando definido aqui na classe conta especial. Por quê? Porque ele vai usar o da classe conta, uma vez que a classe conta especial herda de conta. Ok, então, vamos aproveitar também para imprimir o saldo da conta, né. Então, é, note, vamos até aproveitar para mostrar o macetezinho aqui do NetBeans, né, ao invés de eu escrever system.out.println, basta que eu digite salt, né, S-O-U-T, e aperte a tecla tab. Automaticamente, o NetBeans já preenche para mim o system.out.println, diminuindo aí meu trabalho de digitação, né. Tá bom lá, vamos voltar ao que interessa, então, o titular, já imprimi em cima, agora eu vou imprimir o saldo. Saldo, dois pontos, mais, vai ser um ponto get saldo. E vamos imprimir também o limite da conta. O limite, de fato, é o único atributo realmente novo, né, nessa classe. O reto tudo, ele está herdando da classe conta. Então, aí está. Os três primites. depois, vamos fazer o seguinte, vamos depositar, né, tentar usar o método depositar para fazer um depósito na nossa conta. Vamos depositar R$100,00 na nossa conta. e aí, depois desse depósito, vamos reimprimir o valor do saldo, para ver se ele está se comportando corretamente. E, por fim, né, vamos tentar fazer um saque, fazer assim como fizemos aqui para a conta, né. Vamos tentar fazer um saque para a nossa conta especial, agora. Então, é, aproveitar para mostrar o outro macetezinho aqui do NetBeans. meu código nesse ponto aqui, ó, ficou desalinhado, né, na hora que eu copiei e colei. Se eu pressiono as teclas Alt, Shift, F, ele reorganiza o meu código. Então, vamos lá. Na verdade, aqui eu estou querendo testar a conta especial, né, a nossa instância de conta especial é C1. Então, eu estou tentando sacar R$200,00 e vou mostrar o saldo após o saldo, ver se eu consegui ou não sacar. Então, vamos lá. Na hora que eu rodar esse código, o que vai acontecer? Essa parte aqui de cima, que é o meu código ativo, vai rodar. Eu vou até colocar um comentário aqui, né, para evitar aquele rod, para ficar mais simples no nosso resultado. Então, na verdade, quando eu rodar isso, eu vou instanciar uma classe, uma instância de conta especial, imprimindo o nome do titular, que no caso é Mané. Então, vai ser impresso na tela, titular, dois pontos, Mané. Na linha seguinte, saldo, dois pontos, zero, que eu note, eu não estou passando saldo aqui, né, no consultor. Então, quando eu não passo, a minha intenção é que o saldo fique zerado pelos consultores que nós construímos, né, nós implementamos. E o limite da conta, que é R$200,00. Depois, eu vou depositar R$100,00 e vou imprimir o novo saldo. Deve ser impresso saldo, R$2.100,00. E vou tentar sacar R$200,00. Nesse ponto aqui, é que deveria estar uma diferença da nossa conta especial. Nós fizemos essa classe conta especial, por quê? Porque seria uma conta que permitiria saques maiores do que o saldo até um certo limite. Nesse caso, o nosso limite é R$200,00. E eu já depositei R$100,00. Então, deveria permitir saques de até R$300,00. Então, ele deveria permitir eu fazer esse saque de R$200,00. O problema é que o método sacar está definido na classe conta, e não na classe conta especial. Então, a minha classe conta especial ainda está se comportando como uma conta, e não vai permitir que eu faça esse saque aqui. Então, vamos rodar aqui, só para ver se nós estamos certos. Vamos lá. Imprimir o que é titular mané, como a gente esperava, o saldo zero e o limite inicial de R$200,00. Depois, quando nós depositamos mais R$100,00, o saldo virou R$100,00. E aí, quando tentamos sacar R$200,00, deu aqui, ó, saque não efetuado. Saldo insuficiente, alegando que meu saldo é só R$100,00. Ou seja, nossa classe conta especial está funcionando, mas a para-saque, ela continua funcionando como uma conta normal. Pois, não tenho aqui na conta especial definido o comportamento para-saque. O comportamento para-saque, ela está herdando da classe conta, que está aqui, só permite saques, pois o valor seja menor ou igual ao saldo. Então, para que minha conta especial comece a permitir saques cujo valor seja limitado a soma do saldo da conta, mais o limite da conta, eu vou ter que implementar esse método. Ou seja, eu vou ter que redefinir na classe conta especial, o método sacar que estava definido na classe conta. A essa redefinição de um método da superclasse na subclasse, nós chamamos de sobrescrita de método. Ou seja, eu sobrescrever na classe conta especial, o método sacar da classe conta. Para que essa sobrescrita seja efetiva, o meu método tem que ter a mesma assinatura do método da superclasse, ou seja, tem que ter o mesmo nome, receber os mesmos parâmetros e dar o mesmo retorno. Então, vamos lá. Na minha classe conta, o método chama sacar, retorna um booleano e recebe um double como valor. Então, eu vou fazer aqui um método público, sacar, público, que retorna um booleano, o nome sacar, que recebe um double como valor. O nosso método sacar, ele deve permitir o saque apenas em caso onde a soma do saldo mais o limite, tem que ser maior ou igual ao valor a ser sacado. Então, para eu obter o saldo, eu tenho que usar o método getSaldo. Mais o limite, eu posso usar direto, por quê? Porque o limite é um atributo dessa própria classe. Então, a soma do saldo com o limite tem que ser maior ou igual ao valor a ser sacado. Se isso aqui acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu saldo, fazer que saldo é igual ao que tinha no saldo menos o valor sacado, e vou autorizar o saldo, ou seja, vou retornar true. Caso contrário, eu vou retornar falsa. Ok. Note, aqui ele está me dando um erro. Por que ele está me dando esse erro? Porque, de fato, o meu atributo saldo na classe Conta é privado. Quando o atributo da superclasse é privado, você não consegue acessá-lo diretamente na subclasse. Por isso que aqui, em cima, eu tive que usar o getSaldo, e aqui eu não estou conseguindo atualizar o saldo. Bem, uma boa prática de programação, quando você vai ter herança, é colocar o atributo da superclasse como protegido. É uma possibilidade para facilitar o seu trabalho na subclasse. Porque, se eu coloco o atributo como protegido, vamos testar aqui, se eu coloco aqui o saldo como proteger, você vai notar que ele automaticamente permite que eu faça esse acesso aqui. Então, eu tenho duas possibilidades, teria duas possibilidades aqui. Ou trabalhar um atributo saldo protegido, né, ou criar a getS e set para o saldo. O get eu já tenho, o set eu não tinha criado, o que não era necessário, uma vez que eu ia fazer toda a movimentação de saldo através dos métodos de depositar e sacar. O problema é que, para fazer o próprio sacar da minha subclasse, eu preciso acessar o saldo. Então, quando você coloca o atributo como protegido, ele pode ser acessado por todas as subclasses, né, todas as classes que venham a herdar dessa classe, bem como todas as classes que estão no mesmo pacote. Então, você aumenta o risco também de acesso. Assim, você tem que pesar entre mantê-lo como privado e criar getS e set, ou colocar como protegido. Aqui, no caso, como é um exemplo, vamos deixar como protegido até para mostrar como que ficaria. Então, agora, sim, eu vou salvar a minha classe, né, que já tem um método sacar. Vamos, então, voltar aqui ao nosso programa principal. No nosso programa principal, a primeira vez mais rodando, ele não permitiu o saque. Alegando que o saldo era suficiente. Agora, não. Agora, nós criamos um novo método sacar, lá na classe conta especial, que permite saque até a soma do saldo com o limite. Então, no nosso caso aqui, foi depositado 100. O limite da conta é 200. Então, ele deve permitir saque de até 300. Então, esse saque aqui, que não estava sendo permitido, agora deve ser. Vamos rodar aqui o programa e vamos ver o que acontece. Aqui está o titular da conta é mané, o saldo era zero, o limite é 200. Depois eu depositei 100, o saldo ficou 100. Tentei fazer esse saque de 200 e ele permitiu, o saque efetuado de sucesso. Saldo após o saque ficou de menos 100. Por que o saldo ficou de menos 100? Ora, o saldo era 100. Sacou 200, ficou de 100 negativo. E isso foi permitido porque o método que foi chamado foi o método sacar aqui da conta especial. Esse é um método que foi sobrescrito aqui na conta especial. Note que aqui na conta especial a gente não redefiniu o método depositar. Por quê? Porque o depósito de conta especial funciona exatamente igual ao depósito de conta. Então, eu posso deixar a minha classe simplesmente utilizar esse método que ela está herdando. Não preciso sobrescrever. Ou seja, eu só sobrescrevo nas subclasses os métodos que têm comportamento diferente do que tinha na superclasse. Bem, através desses conceitos de herança, sobrescrita, do conceito de sobrecarga, de método, nós temos um dos mais importantes conceitos da orientação do objeto que é o conceito de polimorfismo. Na verdade, podemos ver o polimorfismo como a possibilidade de um método se executar de uma forma diferente de acordo com a classe e com os parâmetros, com o método, com os parâmetros passados para o método. Então, você vê o mesmo método atuando de forma diferente de acordo com a classe que chamou aquele método e com os parâmetros que foram passados. Esse é o conceito de polimorfismo. Na verdade, esse conceito é permitido, é implementado através de herança, sobrecarga, sobrescrita de método. A herança, nós já vimos aqui, nós fizemos a classe conta especial, o exame de conta. Tivemos um exemplo de sobrescrita de método. A partir do momento que nós reescrevemos o método sacar aqui em conta especial, sobrescrevendo o método sacar, que estava aqui na classe conta. E temos também o conceito de sobrecarga, já explícito aqui. Apesar de não termos falado do conceito de sobrecarga antes, nós já utilizamos esse conceito. Sobrecarga ocorre quando nós temos dois métodos, com o mesmo nome, mesmo tipo de retorno, recebendo parâmetros diferentes. Ou seja, a decisão sobre qual método será executado é tomada em tempo de execução de acordo com os tipos de parâmetros que são passados. No nosso caso, nós fizemos isso aqui nos construtores, olha. Nós temos dois construtores de conta especial que recebem parâmetros diferentes. Como o Java sabe qual dos dois vai chamar? Ora, nesse caso do nosso exemplo aqui, ele vai chamar o conta especial que recebe um número inteiro, uma string e um outro double. No caso, é esse primeiro aqui, o número, um string e um double. O de baixo seriam dois doubles. Como só teve um, ele chamou esse método aqui. Então, esse é o conceito de sobrecarga. É você definir dois métodos, mesmo nome, mesma assinatura, mesmo nome, mesmo retorno, só diferenciando pelo conjunto de parâmetros. Vamos lá. Para exemplificar melhor todas as alternativas que nós temos aí com o polimorfismo, sobrecarga e sobrescrita, vamos definir alguns métodos bobos aqui na nossa classe, só para fazer alguns testes. Vamos definir aqui na nossa classe conta o método public void imprimir, imprimir tipo, que não recebe nada, algum parâmetro, que simplesmente imprime na tela a conta comum e o saldo da conta. Conta saldo, mais saldo, por exemplo. Já aqui na conta especial, nós vamos sobrescrever esse método. Então, vamos lá, public void imprimir, imprimir tipo, que não recebe nada como parâmetro. E o que ele faz é simplesmente imprimir na tela a conta especial, o saldo, né? Aqui, ó, ele me deu um warning pedindo para adicionar. Essa notação override, ele sempre faz isso toda vez que você sobrescrever um método, exatamente para indicar aqui na classe que esse método sobrescreve, né, o método da superclasse, para você ficar atento a isso. Então, vamos lá. Nós temos um método imprimir tipo aqui na classe conta, imprimir conta comum e o saldo. E na classe conta especial, esse mesmo método imprimir conta especial, um saldo e um limite. Então, objetos da classe conta especial utilizarão este método. Objetos da classe conta utilizarão este método. Vamos fazer também uma sobrecarga. O que seria sobrecarga? Aqui na classe conta, vamos criar um outro método, também public void, com o mesmo nome, imprimir tipo. E vamos passar com um parâmetro para esse método, uma string qualquer. Um string f qualquer. E aí, nesse caso, esse método vai imprimir na tela conta, mais a string que foi passada. Então, ótimo. Se nós pegarmos uma conta comum, uma instância de conta, e chamarmos o método imprimitivo sem passar nada, ele vai imprimir na tela a conta comum e o saldo da conta. Se nós chamarmos o imprimitivo passando um string, ele vai imprimir na tela a conta, mais a string. Se chamarmos o método imprimitivo a partir de uma instância de conta especial, ele vai imprimir na tela a conta especial, mais o saldo, mais o limite. Aí vem a pergunta. E se chamarmos, a partir de uma instância de conta especial, o método imprimitivo passando um string, o que será executado? Dará um erro? Não. O que acontecerá é que, como o conto especial herda de conta, na verdade, ele está herdando os dois métodos imprimitivos de conta. Só que o método imprimitivo sem parâmetro nenhum está sendo sobrescrito aqui. Aqui, já, se nós chamarmos, então, o método imprimitivo passando um string, ele vai se comportar como uma conta, ou seja, ele vai ter uma conta acompanhada a esse string. Para ficar mais claro, vamos fazer, então, uns testes aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar todo o código que a gente tem aqui no nosso programa principal, não precisar mais dele, e vamos fazer novas instâncias. Primeiro, vamos fazer uma instância de conta especial, c1, igual a nil conta especial, passando o número da conta, o nome do titular, e o limite da conta. Aqui está, temos aí a nossa conta especial. Vamos chamar, então, c1.imprimirtipo, sem passar nada, e depois vamos chamar c1.imprimirtipo, passando uma string, para comparar, vou passar aqui teste. Bem, o que será o resultado dessa execução? Esse imprimirtipo aqui, vai chamar esse método imprimirtipo de conta especial, que vai imprimir conta especial, mais o saldo, mais o limite. Já essa outra chamada, que é imprimirtipo, passando um string, note que eu não tenho nenhum método imprimirtipo que recebe o string aqui em conta especial, então, vai chamar esse aqui da conta comum, então, vou trocar de conta comum, então, ele vai imprimir conta comum, mais o, mais a string que foi passada. Então, note, apesar de ser uma conta especial, nesse segundo método, ele vai funcionar como uma conta comum, pois, esse método não foi subscrito na classe conta especial. Vamos testar, então, executar aqui. Tá lá, o resultado do primeiro imprimirtipo de conta especial, saldo, saldo de zero, que nós não passamos o saldo, né, e limite de 200. Já o segundo imprimitivo, imprime conta comum acompanhado da string. Isso aconteceu porque não temos, na classe, conta especial, um método imprimitivo que recebe no string, logo, ele está usando o método imprimitivo de conta. Conta. Note, também, que eu poderia, muito bem, definir, C1, como sendo do tipo conta. Note que ele não me dá erro nenhum, mas eu definir o C1 como do tipo conta, instanciando uma conta especial. Por que ele permite eu fazer isso? Java permite eu fazer isso, porque, como conta especial herda de conta, ele considera que toda conta especial é instância indireta de conta. Então, não tem problema nenhum, uma variável do tipo da superclasse receber uma subclasse. Mas, e aí, como fica o comportamento dessa variável? Por exemplo, na hora que eu chamar aqui um imprimitipo, ele vai funcionar como uma conta especial, por ser uma instância de conta especial, ou vai funcionar como uma conta, por ser uma variável do tipo conta? Vamos rodar, então, e vamos ver. Note, o resultado da nossa execução não mudou em nada. Por quê? Porque o comportamento é definido sempre pelo tipo da instância, o tipo do objeto. Como o objeto instanciado foi um objeto conta especial, não importa o fato da variável C1 ser do tipo conta. ele vai sempre se comportar como uma conta especial. Por isso, aqui, ele está chamando o método imprimitipo de conta especial. O de baixo, ele chamou o imprimitipo de conta comum, porque, na classe conta especial, nós não subscrevemos esse método. Por fim, vamos fazer um último teste, que é trocar. Agora, C1, eu vou instanciar uma conta normal. não vou instanciar uma conta especial. E vamos executar para ver o que acontece. Está lá. Agora, a mesma variável C1, note, eu não mudei nada nessas duas linhas aqui embaixo. É a mesma variável C1, só que agora eu instancei uma conta, na hora que eu mando imprimir tipo, aí sim, ele age como uma conta comum. Ele imprime conta comum, saldo zero. E depois, imprime a conta comum, teste. Por fim, vamos fazer o seguinte. Nosso programa está lá. Vamos só, nesse ponto aqui, fazer C1 agora, instanciar uma nova conta especial. passando agora aí, opa, tem esse espaço, conta especial, passando o número 2, mané como titular, e um limite de 200. E agora, vamos repetir exatamente essa linha que a gente fez aqui em cima. C1.tico. Vou tirar essa linha aqui do meio, para diminuir o meu código, e para note, na primeira linha, eu instancio uma conta e associo isso a C1. Ou seja, C1 está apontando para uma instância de conta comum, neste lugar. depois de eu imprimir o título, eu instancio uma conta especial e coloco em C1. Então, neste ponto aqui, C1 já está apontando para uma conta especial. Note que a segunda linha do meu código, a quarta linha, essa linha e essa, são exatamente iguais. Só que, vamos executar e vamos ver se ela tem comportamento diferente. Note, o resultado dessa linha aqui, foi uma infeção, conta comum, saldo de zero. Por quê? que neste ponto do programa, C1 estava apontando para uma conta, com o número 1, do zero, com o saldo de zero, uma conta comum. Já na linha seguinte, eu faço, o C1 passa a apontar para uma conta especial, com limite de 200. Então, na última linha do código, na hora que eu mando e imprimir o tipo da conta, eu já imprimo em conta especial, saldo zero, limite de 200. isso é um exemplo do que é polimorfismo. Note que, é a mesma coisa, mesma linha, de código, C1, ponto e imprimir o tipo, em dois pontos diferentes, o programa está com um comportamento completamente diferente. Por quê? Porque a instância que está sendo apontada por essa variável é diferente. O tipo da instância, o tipo do objeto que está sendo manipulado é diferente. E isso é um dos maiores exemplos de polimorfismo, assim como os que nós já mostramos. E se eu passasse, por exemplo, aqui, uma string, como eu estou passando um parâmetro diferente, eu vou chamar um método diferente. Bem, é isso. Esses conceitos são muito importantes no contexto da orientação ao objeto, é importante que fique bem entendido. Assim, façam testes e qualquer dúvida entre em contato. Um abraço e até o próximo tutorial. tchau. tchau.